O desilviu uma flor E depois saltando no ar Desabrochou o meu amor Ele vai me libertar Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Fazendo acrobacias Com alegria no ar sem parar Enquanto canta o psiu Psiu, psiu, psiu Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Mergulho no rio Sumiu meu vazio Com minha flor eu chego lá Mergulho no rio Sumiu meu vazio Com minha flor eu vou ficar Passarinho humildinho O nosso neguinho Com um saci a saltar no ar Alegrando a paisagem Em cada viagem Nos trazendo o bem-estar Nos trazendo o bem-estar Mergulho no rio Sumiu meu vazio Com minha flor eu chego lá Mergulho no rio Sumiu meu vazio Com minha flor eu vou ficar Desil, 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 quem te viu Saltando vai saltar Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Mergulho no rio Sumiu meu vazio Com minha flor eu chego lá Mergulho no rio Sumiu meu vazio Com minha flor eu vou ficar Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Desil, desil, quem te viu Saltando vai saltar Desil, desil, quem te viu O passarinho miudinho O nosso neguinho